A onda, a onda, respiro, entrando e saindo timidamente, quando um tsunami é esperado, respiro, uma escadaria de fuga que se levanta da praia, respiro, por entre as nossas máscaras, quando há espaço suficiente, para a onda se tornar em rua, o regaço da porta, como um gato perdido, um familiar escuro, com o seu ronronar sereno, e enquanto os nossos peitos sobem e descem e adormecem, respiro, deixando a porta aberta, deixando a porta aberta. Canto da Alvorada Dawn Chorus Palavras erguem-se dos seus ninhos, a cada manhã, rumo ao dia glacear. Cada alvorada de ar é uma nuvem de névoa suspensa sobre elas. Algumas palavras bambuleiam-se pela superfície gelada da manhã, onde descendentes ou os fluxos e as massas d'água, onde as correntes são mais fortes. Outras aterram diligentes no jardim, empoleirando-se nos troncos, os salgueiros e os arbustos, picando as vagens das sementes, depositadas ao longo dos ramos. O seu risinho nervoso não cessa, até que, subitamente, desaparecem para outros pátios de paisagens mortas, enquanto o sol da manhã escala os telhados e a ravina oriental por detrás deles. algumas palavras, algumas palavras, todavia, tendo mordido o anzol, são agora apanhadas sem asas para voar entre estas linhas esperando serem soltas por quem as venha encontrar. e aí já já é Amém. 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 Tabacaria. Nada que eu sou é até menos do que os produtos de tabacaria que inspiram. Sigo o alvo, exalando fumo e espelhos, imaginando nem mais nem menos do que isso. Ali, debaixo do chapéu de abas preto, o engenheiro monoculado um dia apagou a ponta de um cigarro romântico, exalando fumo e cinza cortada. Enquanto o universo se expandia por detrás do bigode e lábio apertados, tornando-se em alvo o nosso herói a trono, puxando bafos quentes de um ar em brasa e de um cigarro romântico, chupando o ar com o seu chapéu inclinado para disfarçar a tosse. O seu quarto, lá em cima, é celestial. Os seus bolsos, cá em baixo, estão esburacados, sem tostões para pagar nem caixão. Nem carregadores aguentam, nem carpideiras dão conta de toda aquela carne que se despega e cai com uma casca de uma farrobeira. Oh, verdade fictícia, diz-lhe, pelo de um moreno dourado para um negro fugidio e leve. Mais leve ainda do que a névoa que encobre o sol. Para Álvaro, todavia, as palavras se obtidam macio, o calor da estrada pegajosa. Palavras secretas e ruínas, como ela, Ofélia, para o seu Frederic, usando botas de sola, pregadas como unha e carne. Comprar café, não tabaco. Com notas grandes demais para serem trocos. A luz do sorriso, como uma nuvem que passa. Vendo um mundo para além dos furos, com quem? Álvaro talvez tivesse acreditado que vale a pena dar uma chance ao dia, ao sol que regressa com o orvário da manhã. Que os cânticos dos pássaros no jardim do Coreto poderiam ser melodias de pianos. Lying ally. Aliada mentirosa. A lie is my ally. Uma mentira é minha aliada. Carving ruins that marble white. Talhando ruínas que, em mármore branco, Reflect the light of azure skies and distant warmth. Reflect em a luz de céus azulados e calor distante. Fluid enters the world. O fluido entra pelo mundo. Its brightness strikes the eye. O seu brilho acende o olho. Its streaming unsustainable truths. O seu fluxo insustentável de verdades. Growing civilizations. Se expandem em civilizações. Some fixed myth. O qualquer mito fixo. Is crawling to believe. Rasteja para crer. Tattooed in reflection. Tatuado em reflexões. Ruptured in shadows. Reflectivo em sombras. Shimmering on a receding splash of blood. Tremelizindo-es ao picos de sangue que se afastam. Humming across the oceans. Sussurrando pelos oceanos. What if sound, after all. E se o som, no fim de contas, Had some influence on life. Tivesse alguma influência na vida. What would the first noise be? Como seria o primeiro ruído? Echoing. Echoando. Or passing through space. Passando pelo espaço. Click, perhaps. Click, click. Click, talvez. Click, click. Some invisible scent or texture. That makes me a girl. Or you, a boy. Alguma fragrância ou textura invisível. Que faz de mim uma menina e de ti um menino. Grown from fluorescent wheat on a dusty plain. Criada em trigo fluorescente numa planície poerenta. Without a sound, smell or feel to wake up to. Sem o só som, cheiro ou tacto. In holy ground. Que nos deixa acordar em sol sagrado. Down comes the sky. Up goes the white flag. Que cai o céu. A bandeira branca sobe. Giving up. Giving over. Giving off. Tanto. Submetendo-se. Parando. Passando. Transient senses. Hiding in an akimbo world. Sensações passageiras escondidas. Um mundo de mãos nas ancas. Shock pink. Skyline. Sunset. Apalo de um pôr do sol rosa na linha do horizonte. Raped by that nightly whip. Estuprado pelo chicote da noite. Click perhaps. Leak. Talvez. Click, click. Para o vento. Para o vento. For the wind to blow. It needs somewhere to go. Para o vento. Suprar. Precisa. De um sentido. I remember. Lembro-me. There were things said about being in the army. de coisas ditas sobre a tropa um gato preto cocheando contra um muro branco telhados de aerials sofisticados tens tempo para um café um destes dias do canto do pássaro na gaiola do trovão ao fim da tarde na árvore dos bardais lembro-me do arranhar da carapaça das tartarugas quando uma subia para cima da outra o estrondo de escamas de peixe na água do ranger da areia na planta dos meus pés a máscara que tiro o som do ar contra a minha respiração a smell of pine hibiscus and thyme o cheiro a pinha hibiscos e tomilho the flights of turtle doves and bats o voo das rolas e morcegos I am virus to earth para a terra eu sou um vírus a nothing um nada a moat um grão a crown uma coroa de cobiça of envy and acceleration e aceleração I remember lembro-me seeing a line in the sea de ver uma linha no mar the wake of a powerboat and border guards I remember a door into shade a door a jar where you said there is no need to go quickly to be calm at night just dream as a bird sings ser calmo pela noite basta sonhar enquanto um pássaro canta I remember lembro-me a woman sweeping leaves in the shade everything is clear for the wind to blow it needs somewhere to go to be calm a flame a man I remember I remember the sound a man it means a man as a bird as a bird like I remember a man in the shade E aí